Hoje, dia 19, é dia do Exército e nós mostramos há pouco a solenidade que está acontecendo na terceira bateria de artilharia antiaérea aqui de Três Lagoas. É dia do índio, mas também hoje, dia 19 de abril, é aniversário do Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas, que completa 38 anos aqui no município de Três Lagoas. Quase quatro décadas dos nossos heróis atuando nas ocorrências diárias e nesse momento a gente recebe aqui nos estúdios da TVC o Tenente Coronel Fábio Assis, a quem eu cumprimento e agradeço a gentileza da entrevista. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, é um enorme prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, da nossa rotina, 38 anos aqui em Três Lagoas. É uma vida, é uma vida a serviço da comunidade, né? Com certeza, são diversas atividades, diversos serviços prestados garantindo a segurança da vida, do patrimônio e do meio ambiente aqui de Três Lagoas. A principal demanda que o Corpo de Bombeiros recebe aqui em Três Lagoas, qual que é? Nós temos atividade operacional nossa. Acidentes automobilísticos são a nossa maior estatística. Por quê? Porque nós temos o trânsito diário das pessoas e isso causa os acidentes, principalmente os motociclistas. Eles acabam sofrendo mais porque eles não têm aquela proteção do habitáculo do veículo. Nós temos atividade de prevenção. Nós fiscalizamos eventos, edificações, imóveis. Nós garantimos a segurança por meio de uma legislação de segurança contra incêndio e pânico. Nós fazemos uma certificação de aquele local estar seguro para a população, garantindo a segurança contra incêndio e pânico. Coronel, ainda falando sobre o trânsito, nós temos muitos acidentes aqui nas nossas rodovias. Até onde faz parte da jurisdição do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas? Nós atendemos Três Lagoas e Brasilândia. Até o ano passado atendimos Água Clara, porém, Ribas do Rio Pardo foi inaugurado. Então hoje, Água Clara fica com Ribas e nós atendemos esse município de Brasilândia, além de Três Lagoas. E me fala uma coisa sobre os instrumentos utilizados. Porque, infelizmente, esses acidentes são acidentes trágicos e, às vezes, os carros acabam dificultando a retirada dessas vítimas. Tem todo esse equipamento aqui à disposição do Corpo de Bombeiros em Três Lagoas? Toda unidade de Corpo de Bombeiros Militar trabalha muito com salvamento e combate a incêndio. O salvamento não é somente atender o paciente e a vítima, mas garantir o local, em termos de segurança do local, acesso a essas vítimas. E nós temos ferramentas hidráulicas de corte, de arrombamento, estabilização de veículos. E temos a proteção por meio de equipamentos de combate a incêndio. Porque, num acidente automobilístico, pode existir o quê? O princípio de incêndio. Então, nós garantimos essa segurança. E a questão viária, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes de trânsito locais, a gente aciona também esses meios para garantir uma segurança e não ter novas vítimas no local do acidente. Entendi. Vamos falar sobre afogamentos aqui na nossa cidade. Quando a gente fala em Corpo de Bombeiros, a gente lembra-se também sobre afogamentos. Aliás, a gente agradece a orientação que o Corpo de Bombeiros sempre vem aqui na TVC, em especial no fim do ano, que o pessoal gosta ali de tomar umas a mais, ir para o rio, ir para a piscina. O senhor tem números atualizados a respeito dos afogamentos aqui na nossa cidade? Ano passado, tivemos oito afogamentos aqui na nossa região. Geralmente, ele está no rio Sucuriú, nós tivemos ali também na região do Paraná. E como atendíamos Água Clara, Rio Verde era um rio que também acontecia muito. Nós, cinco a oito afogamentos, que é o que acontece anualmente. E qual que é a maior causa dos afogamentos? Geralmente, está associado à imprudência, negligência de quem está ali na embarcação. O colete salvo a vidas faz toda a diferença. Existem aqueles afogamentos da natação, mas são menos. Desses oito, cinco foram por problemas de colete salvo a vidas. Olha, a pessoa que estava manuseando a embarcação caiu na água e ele não tinha habilidade de natação e não conseguiu sobreviver. Então, o colete salvo a vidas para as embarcações é algo fundamental, principalmente quem está ali na pesca. Semana que vem, tem uma semana de pesca. Festival de pesca. Festival de pesca. Estaremos no rio com prevenção. O objetivo aumenta nesses casos? Aumenta. A gente escala uma equipe extra, né? Com embarcação no rio específico para essa atividade. Vem gente do Brasil todo. Então, essa é a principal orientação. Use o colete. E tem outras orientações, principalmente criança, sempre com acompanhante. Bebida alcoólica não combina com a natação, dá problema. Da mesma forma com o trânsito. Então, essas são as principais orientações. Cornel, agora vamos falar sobre o dia a dia. Como eu sei se eu posso chamar o corpo de bombeiros? Por exemplo, é um enxame de abelhas, um escorpião. Quais os casos em que o corpo de bombeiros é acionado com mais frequência e está à disposição? De repente, é um caso que pode ser resolvido em casa, né? Vocês têm outros casos mais importantes, outras demandas mais importantes. Mas quais os casos em que precisa do corpo de bombeiros? O corpo de bombeiros militar é uma entidade que atende qualquer tipo de emergência. O que é emergência para nós? Traz risco à vida da pessoa de maneira imediata. Porém, a gente faz salvamento também de animais. Um animal que está em local difícil acesso. A gente faz esse salvamento do animal. Um motor de polpa caiu no rio. A gente vai lá e tenta localizar e retirar esse motor de polpa. Então, salvamentos de maneira geral, tanto de objetos como de pessoas e animais, nós fazemos. Em situação de emergência. Situações que não são emergenciais, a gente agenda, a gente verifica a situação. Animais peçonhentos. Dependendo do tipo de animal, se for principalmente um animal silvestre, a gente faz uma gestão junto com a Polícia Militar Ambiental, para fazer a coleta e a destinação adequada. Animais peçonhentos, nós vamos também. Nós temos equipamentos que fazem essa coleta e a gente destina para o ambiente, o habitat natural desse animal. No caso de emergência de trânsito, toda a parte de salvamento, combate a incêndio, é responsabilidade do Corpo dos Bombeiros Militar. A parte de atendimento específico à vítima, nós temos uma ambulância de resgate, suporte básico de vida, que nós fazemos também esse atendimento. E o SAMU, que é uma outra agência de emergência, também faz um serviço similar ao nosso, mas eles são muito ligados com o paciente. Então, ocorrências que envolvem salvamento veicular, combate a incêndio, estabilização de veículos, o Corpo de Bombeiros vai estar sempre atuando em conjunto com parceiros. O SAMU tem na unidade deles um médico. Então, a gente sempre está em contato com eles, com esse tipo de ocorrência, principalmente as ocorrências de trânsito. No mais, emergências químicas, biológicas, salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, um trabalhador está preso em alguma situação de difícil acesso. As fábricas, por exemplo. As fábricas. As indústrias aqui de Três Lagoas são de altíssimo risco. A parte de produtos químicos, a parte de inflamáveis, todo o processo industrial deles é de altíssimo risco. Porém, por nossa prevenção e por conta das empresas possuírem também um know-how muito grande, eles têm um sistema de segurança de primeiro mundo, com certificações internacionais, além de atender toda a nossa legislação. Então, nós desenvolvemos todas essas atividades e estamos prontos a atender a população por meio do 193 a qualquer tipo de emergência que traz risco à vida, ao patrimônio ou ao meio ambiente. Que maravilha. E qual que é o recado que o senhor deixa para a nossa população que está acompanhando, nesse momento, o TVC Agora? 38 anos aqui em Três Lagoas, para nós é uma grande satisfação podermos estar aqui, auxiliar as pessoas, dar dicas de prevenção. E o Corpo de Bombeiros Militar tem um lema, né? Vidas alheias e riquezas a salvar. Esse é o nosso lema do bombeiro militar no Brasil todo. Então, nós somos por você, em caso de emergência, diz que 193. Que maravilha. Agradeço ao senhor Tenente Coronel Fábio Assis, participando aqui. E as crianças, todo menino sonha em ser bombeiro, né? Então, aqui, um grande exemplo de um grande homem a serviço da nossa população aqui, representando... Qual que é o número do efetivo, perdão? Hoje nós temos 53 bombeiros militares. Falando em crianças, nós temos o Projeto Bombeiros da Manhã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Mas, também, nós passamos essas dicas de prevenção, toda essa cultura bombeiro militar, cívica e cidadã para essas crianças. Que maravilha. Então, representando aqui esses 53 homens que estão a serviço da nossa população, a gente agradece ao senhor e parabéns, mais uma vez, pelos 38 anos da corporação aqui em Três Lagoas. Obrigado, bom dia a todos.